Só com... Só com... Só com os Neme, que é o nome da cidade. É bonitinha a cidade. É pequena cidade. Cidade aqui na Inglaterra. O pessoal fala que essas casas são mais caras da Inglaterra, meu Deus. Isso equivale, como vocês falaram, o dinheiro, o valor equivale a 4 milhões de reais. Cada casa. Mas é por causa do mar, porque aqui tem pouco mar na Inglaterra. As casas enormes. Elas são um pouquinho mais diferentes no design. A gente é por causa de praia, né, pra eles, que é bem diferente da nossa. Aqui é a casinha, tá. Mas aqui é como se fosse interior, né, tudo. Sai de Londres. São sempre pequenas cidades, mas são grandes cidades. Somadas de aulas. Mas... Sempre é assim na Inglaterra. Muito verde e tal. E em Londres também. Tem muito verde também. Tchau. 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 Tchau.